Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou levar vocês em um tour, vou mostrar os achadinhos e as promoções na loja de 1 a 99. Essa lojinha fica no shopping Uptown, na Barra da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal logo agora no comecinho do vídeo, deixa o like e vem comigo que você vai adorar as promoções que eu encontrei nessa loja. Gente, olha que gracinha. Essas canecas, elas estão saindo por 4,99. Elas são bem grandes, acredito que são xícaras de chá, né? Eu achei super interessante, se você não quiser usar ela como xícara, você pode colocar uma plantinha aí dentro e usar como adereço na decorativa, que vai ficar lindo. Olha que linda que ela é. Ah, e ela é de louça, tá bom gente? Não é de plástico. 19,99 essas outras opções de caneca. Olha essa cinza, gente, que linda. Tinha bastante opção. Eu vou passando bem devagarzinho pra vocês conseguirem ver em detalhes as opções que tinha. Olha quanta caneca linda, gente, pra você dar de presente, pra você colocar um chocolatinho dentro, fazer um kit e revender, porque o preço tá muito bom. Enfim, tem uma infinidade, né, de opções que você pode usar essas canecas, assim como uma infinidade de estampas. Gente, 29,99 essa garrafinha térmica, ela é bem pequenininha, ideal pra você transportar. E 34,99 essas maiorzinhas, né, que já é mais pra você colocar no seu cantinho do café. 2,99 essa canequinha. Olha que bonitinha, gente, ela é de vidro, bem simples e o precinho tá ótimo, né, por apenas 2,99. 79,99, gente, essa chaleira elétrica. Olha que bonita, ela é preta e de inox. Eu adorei e achei o precinho bem bom. 19,99, xícara com pires de louça, toda decoradinha. Olha que gracinha, gente, tinha bastante opção, ó. Essas menorzinhas estavam saindo por 14,99, gente, do Mickey, mas tinha várias estampas, né? Vou mostrar pra vocês, bem devagarzinho, pra vocês conseguirem ver em detalhes. Olha que lindo esse prato, gente, um prato raso. Vou mostrar pra vocês, bem de pertinho, pra vocês conseguirem ver o detalhe da estampa. 24,99 o pratinho raso, gente. Olha as opções que tinha aqui na loja. 9,99 os pratinhos de sobremesa, também vou mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês conseguirem ver as estampas. Olha que gracinha. O precinho tá bom, né? 9,99 no pratinho de sobremesa. Achei bem legal e tinha bastante opção bonitinha. Olha que gracinha esse com a bordinha azul. Muito fofo, gente. O precinho tá bem legal. 5,99 o ramecã de louça. Esse ramecã, ele é branquinho, né, simples, porque agora a gente também encontra algumas opções coloridinhas, né? Mas aí na loja de 1,99 só tinha realmente o branquinho, né, mais padrão. 3,99 esse menorzinho. Tinha também, gente, essas opções, olha, de pratinhos. Olha que fofura. São bem simples, né, gente? Mas eu acho que fica legal pra você colocar talvez na sua mesinha de cabeceira, do lado da cama. 49,99 esse refratário de louça. Olha que linda, gente. Eu acho maravilhoso esse refratário. Ó, eu não sei dizer pra vocês se pode ir ao forno, porém eles são de porcelana, então eu acredito que pode ir ao forno sim. Eu já ouvi falar que quando tem essa basezinha mais áspera, pode ir ao forno. Se você puder, se você souber e quiser deixar aqui nos comentários, sinta-se à vontade, tá bom? 5,99 essa xícara com pires. Gente, eles são de melamina, tá bom? Não são de louça. Uma gracinha, né? Vou mostrar pra vocês também algumas opções de potes que estavam num precinho bem em conta. 9,99, gente, esse potinho de vidro. Olha esse detalhe que a tampinha deles é colorida. Uma gracinha. E por 29,99 tem esse kit ideal pra presentear, alguém especial, né? Alguém especial. Porque tem essa garrafinha térmica e todas elas vêm com um brindezinho. A amarelinha vem com aquele potinho e essa branquinha com rosa vem com esse coador, né? É o suporte pro coador, na verdade, de café. E a vermelhinha também vem com o suporte pra coador de café na cor preta. Olha que gracinha. O preço tá bom, né? R$ 29,99. E por R$ 9,99, gente, tinha esse prato. Ele é um prato raso, bem grande. Ele é transparente, todo trabalhado nas laterais. Olha que bonito. Ele é muito grande, gente. E eu acho que, assim, super dá pra usar como suplá. E por R$ 9,99, gente, o preço tá bom, né? Porque suplá de vidro é bem caro. Achei esse muito bonito e com um precinho muito bom. O precinho dessa taça também tava muito bom. R$ 9,99 é uma taça de água e suco, né? Bem legal pra colocar na mesa posta. Achei o precinho ótimo. E R$ 4,99 essa tacinha de sobremesa também. Uma gracinha, com um precinho muito bom. E o legal da louça transparente é que ela conversa muito bem com qualquer cor, né? Então, você pode usar sempre, independente da cor das suas outras louças. Se forem coloridas, você consegue utilizar muito bem com a loucinha transparente. Olha quanta coisa linda, gente. Olha só que gracinha. R$ 2,99 esse copinho. R$ 5,99. Olha como os precinhos estão bons. R$ 4,99, gente. Esse copinho de dose. Os precinhos estão muito bons. Olha esse, gente. Tacinha de dose. Tacinha de licor, na verdade. Uma gracinha. Muitas opções lindíssimas. Eu sou apaixonada por essa xícara, gente. Ela tá saindo por R$ 7,99. Ela é toda trabalhadinha. É muito bonitinha mesmo. Uma graça pra colocar no cantinho do café. Olha, R$ 5,99 essa canequinha de capotino. Ela é da pequenininha. Olha que gracinha, gente. O capotino fica tão bonitinho servido dentro dessa canequinha. Então, gente. Se você tem assistido os vídeos aqui do canal, tem gostado dos vídeos, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Vem fazer parte desse canal aqui comigo. Que eu tô sempre postando turno nas lojas e mostrando pra vocês as novidades, as promoções. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, por favor. Se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like. E vem comigo. Gente, esses kits caipirinha estão super em alta, né? Olha esse. Por R$ 19,99. Já vem com o copinho, com a faca e com o socador, né? Aquele de R$ 39,99 tava mais carinho porque é da Tramontina. Acredito eu. Olha só que gracinha, gente. Essa garrafinha de vidro por R$ 19,99. Eu colocaria óleo ou azeite aí dentro. Porque além de armazenar, também vai decorar e vai ficar bem legal. Olha essa promoção, gente. R$ 59,99. Esse jogo de talheres da marca Fratelli. E o legal é que ele já vem, né? Dentro desse jarrinho de vidro que você pode utilizar depois. Olha as cores que tinha do joguinho de talheres. É um joguinho que vem com 24 peças, né? A marca Fratelli é uma marca muito boa, conhecida. E você ganha também o jarro. Olha que gracinha, gente. R$ 11,99 essas opções de jarrinho. Bem coloridinho. R$ 9,99 esses azulzinhos. Olha que lindo. Bastante opção de jarrinhas de vidro. E eu vou mostrar pra vocês agora também algumas opções de utensílios. Olha como tinha bastante variedade aqui nessa loja. Esses são de plástico, né? Ó, gente. R$ 5,99 o pegador. Eles são de plástico. Então é ideal pra você servir, né? Não dá pra cozinhar porque eles podem derreter. Esses de R$ 11,99 também são de plástico. Porém, eles são um pouquinho mais trabalhados, né? É por isso que acredito que o precinho tá um pouquinho mais elevado. Eles são muito bonitinhos, né, gente? Uma graça. Esses aí já são de resistentes. Olha, R$ 19,99 R$ 14,99 E por R$ 9,99 eu vou mostrar pra vocês as opções de jogo americano que eu encontrei aqui na loja. Eu gosto bastante de jogo americano então eu sempre procuro pra vocês as novidades. E a novidade que eu encontrei foi esse. Não sei se vocês vão conseguir reparar que esse jogo americano preto ele é feito com linhas douradas. Então ele tem um brilhinho bem legal quando você mexe ele assim. Ele foi o único assim mais diferente que eu encontrei aqui na loja. Os outros jogos americanos são muito bonitinhos também e são simplesinhos, né? Olha que graça, gente. Essas são as opções que tinham aqui na loja. Olha só que diferente, gente. Esse batedor de ovos por R$ 11,99 Parece uma molinha. Super legal. R$ 39,99 A cestinha de inox R$ 19,99 Esse fuê, gente. Que bonito, né? Com esse cabo dourado Tinha também com esse cabo rose gold Perdão Aí tinha na cor rosa e na cor cinza R$ 19,99 R$ 19,99 Essa duplinha de cortador de queijos R$ 9,99 Gente, esses talheres Esses talheres Esses talheres Não, esses utensílios Perdão E eles são de silicone Então você pode utilizar pra cozinhar Olha só Como o precinho tá bom, gente R$ 4,99 O pegador Achei que o precinho tá ótimo Eles são Eles têm um design bem diferenciado, né? Bem moderninho Bem bonitinho E R$ 1,99 Esses talheres, gente Olha que gracinha Do Mickey Que bonitinho Pra você aí Que é fã do Mickey Eu sei que tem muita gente Que decora a cozinha, né? Com o tema da Disney E tudo mais Aqui você encontra Os talheres E também os talheres Mais simplesinhos Gente R$ 3,99 A farinheira Olha que gracinha Isso aí é super útil, né? Eu sempre mostro Porque Às vezes a gente quer Colocar tapioca Linhaça Farinha E aí é bom Encontrar uns produtinhos De qualidade Com um precinho legal Então eu vou mostrando Pra vocês, ó Bem devagar Pra vocês conseguirem ver Direitinho E também verem os preços E eu acho que essa loja É muito útil, gente Dá pra encontrar Muita coisa legal Por um preço bem acessível Ó R$ 39,99 Esse kit Que vem com Três organizadores Gente Essa caixa É bem grande Ó Ela é bem grandona Vem três aí dentro Dá pra você organizar Bastante coisa E só tinha realmente Nessa corzinha Transparente com verde E transparente com azul Nessas duas corzinhas Tá bom? Bastante promoção também De potinhos Ó R$ 4,99 R$ 1,99 E ele não é tão pequenininho não Ó Peguei um na mão Pra vocês conseguirem ver O tamanho Então realmente Tem bastante promoção R$ 9,99 Gente Esses potinhos de vidro E o diferencial deles É o detalhe na tampinha Ó Que são tampinhas metalizadas Muito bonitinho Ideal pra você guardar Seus mantimentos E decorar Sua cozinha Que eu tenho certeza Que vai ficar Muito mais bonita Quando você decorar Seus mantimentos Assim num potinho Bem legal E principalmente Com preço bem camarada Né? Gente Infelizmente O nosso tour Pela loja De 1 a 99 Vem chegando ao fim Eu espero Muito que você Tenha gostado Do vídeo Se você gostou Do vídeo Por favor Deixe o seu like Se você ainda Não é um inscrito Do canal Eu te convido A se inscrever Aqui do canal Vem fazer parte Desse canal Aqui comigo Que eu tenho certeza Que você vai gostar Muito Se você conhece Alguém que gosta Desse tipo de canal Por favor Compartilhe Que você vai me ajudar Muito Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo